Fala galera, aqui é o nosso liveiro e sim cara, é meu, finalmente chegou o dia, já pode metralhar o dedão nesse like aí Eu prometi pra vocês, quando saísse pro Android, eu seria uma das primeiras pessoas a trazer pra vocês gameplay E sim cara, foi lançado o Car X Street para o Android A gente vai estar conferindo, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal que se você não é inscrito vai ter vários vídeos de Car X pra vocês aqui Então meu, é essencial que você deixe seu like, deixe seu comentário também E lembrando que o jogo infelizmente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi lançado no Brasil ainda Só foi lançado lá na Rússia, você tem que usar uma VPN da Rússia, mas eu vou deixar pra vocês tudo direitinho aí É só vocês irem na descrição aí que vai ter pra vocês o download direitinho e talvez também no final desse vídeo eu ensine pra vocês a como baixar E se eu achar um APK também, eu deixo pra vocês na descrição pra facilitar vocês Mas então vamos lá cara, vamos jogar, eu quero conferir aqui a versão de Android Cara, pra vocês verem, ó, tô aqui com o celular com o Android, beleza? Vamos lá dar um rolê, lembrando galera que eu já estou aqui com a minha conta, cara Eu loguei na minha conta, eu já estou com meus carros aqui, o meu Nissan, cara Tá aqui ó, e vamos ver cara, eu coloquei o jogo aqui no máximo pra gente testar mesmo se o jogo vai travar Lembrando que eu tenho um Red Magic 6 Pro e é um aparelho potente, então não tem como a gente falar, cara Que o jogo, meu aparelho é ruim não, véi Se travar é porque o jogo tá mal optimizado, mas pelo jeito, véi, parece que tá mais bem optimizado do que no iOS, cara Pelo menos até o momento eu não tô sentindo nenhum travamento aqui não, cara Vamos dar uma volta pela cidade? Cara, eu tô muito feliz da gente tá jogando isso aqui no Android, velho Na moral, eu sei que você também tá E véi, assista o vídeo antes de você ir correndo pra baixar aí que eu sei que vocês são ansiosos demais, véi Isso me prejudica, porque você sai do vídeo antes e isso me prejudica Tem que assistir pelo menos uns 3 minutos do vídeo aí e tal, mas assista primeiro, cara Depois vocês vão correr, eu sei que vocês estão ansiosos, mas tem que ver se vai rodar de boa Até o momento, galera Sinceramente, tô gostando, hein? Vamos trocar de câmera aqui, véi Ó, colocar uma câmera mais perto Eita, quase que a gente abala uma carreta ali já Ah, moleque Cara, aqui é um mito mesmo, né, galera Só tá de um jeito de controlar que eu não sou muito fã não Que é o giroscópio, eu tô jogando aqui, ó É com o giroscópio e eu não sou fã de controlar assim não, cara Prefiro o controle mesmo na tela, depois a gente muda O importante é que a gente vê como é que tá o jogo mesmo Tá bonitão, hein, galera Esse com certeza, cara, vai ser um dos melhores jogos Que a gente vai ter de corrida para celular, véi Não tem como negar que esse jogo é lindo demais Mundo aberto, vai ser que é o Need for Speed Mobile É um novo Need for Speed Mobile Ó, beleza, voltei pra câmera aqui Virou Eita, moleque Cara, esse carro aqui é bom, véi Sério mesmo, esse carro aqui é muito bom pra virar Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o quê? O jogo foi lançado somente na Rússia? Foi, cara Só que ele já está totalmente em português, véi Vocês podem ver, ó Totalmente em português Isso é muito bom Que prova que o jogo provavelmente deve chegar na Google Play também É... Do Brasil rapidinho Não deve demorar Mas se demorar Vou deixar pra vocês o download Vocês podem usar aí usando uma VPN Da Rússia Ou também uma PK, véi Que eu vou tentar colocar pra vocês Assim que eu gravar esse vídeo e postar pra vocês Eu tento upar pra vocês uma PK Pra vocês não precisarem ficar usando VPN, véi Porque VPN, então a maracuta é muito chata pra poder fazer Ó, galera, mas até o momento, cara, ó Tô sentindo que o jogo tá bem optimizado É por isso que eles estavam demorando pra trazer pra Android, cara Porque o jogo no Android A gente sabe que Android é um monte de aparelho De marcas diferentes, véi E poderia ficar bem bugado E aqui não, cara O jogo tá muito bom mesmo Aquela freadinha Ó, não tô sentindo travamento, não Pelo menos A primeira vista não, né, cara Vamos ver depois que a gente fizer uma corrida Deixa eu ver se a gente acha uma corrida aqui E galera, pra você que não conhece o Carrex Tá vindo pela primeira vez ainda, cara O interessante desse jogo É que ele tem vários modos, cara Que lembra demais o Need for Speed Até o Carbon, véi Por quê? Porque você enfrenta os chefes Deixa eu pegar pra vocês aqui um chefe aqui, ó E você consegue ganhar o carro dele Olha só, o carro dela eu acho que é esse aqui, cara Debaixo aqui, ó E a gente pode ganhar ele Vamos lá então fazer uma corrida, cara Beleza, eu tenho muita moeda Ah, cara, eu tenho moeda até demais Vamos gastar isso aqui mesmo Ó, galera, vamos lá então Agora é a hora da verdade Agora é uma corrida Vamos ver se o jogo vai travar Eu lembro que travava demais no iOS Apesar que eu fiz a última atualização no iOS Eu nem testei, cara Se tá mais otimizado Mas eu acredito que não vai travar não, véi Porque querendo ou não Não tava travando na rua Então provavelmente acho que não vai travar aqui também, não Ó, vamos lá Nosso carro é muito bom E galera, lembrando que eu falei o nome do carro errado, véi Isso aqui não é o Nissan, não Isso aqui é o carro do Brian lá, ó É o Eclipse Isso aqui é o Eclipse, pô E eu panguando aqui Mas é porque eu não olhei também, né, véi Só vi a traseira verde Aí eu pensei Ah, isso aqui é o carro do Need for Speed Opa, calma aí Calma aí, calma aí Opa Ai, 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 ai Olha o NPC vai caindo Olha os NPCs vai caindo Pra os caras passarem, ó Ó, ó Tem que ficar especa esse jogo, véi Os NPCs vai caindo Errem mesmo Deu de falar O cara falar que ele é noob mesmo Deu uma nubada feia ali agora Fica jogando a culpa no NPC, né, AD Pô, galera Quando eu fui baixar esse jogo Pra vocês terem ideia Só tinha 10 downloads Então provavelmente eu sou um dos primeiros A testar esse jogo No Android, cara Eu sou um dos primeiros a nubar também Mas tá bom, ó Nossa, agora eu fiz uma curva boa, cara Agora merece o like de vocês aí, pô Se eu chegar em primeiro nessa corrida aqui, véi Depois da nubada dessa Merece uns 20 mil likes nesse vídeo Cê tá doido? A gente tá perto do primeiro, cara Primeiro eu acho que é esse cara aqui, ó Nossa, o Eclipse tá tunadão, meu amigo Não é essa equipe do Brian? Olha o cara Falou com você que os caras Ficam tentando vacair a gente, véi Tem que ficar esperto com esses NPCs, véi Na moral Eles tentam vacair a gente de tudo quanto é jeito Pra os caras ganharem a partida, véi Ó, ó, ó Vem, cara Aqui de tudo quanto é jeito Eita, desvia Ó, moleque Agora não tem PC não Olha só Olha o que eu tô falando com você, véi Os carros vêm só no rumo da gente Pra tentar vacair, véi Mas não vai ter como não, meu amigo A gente vai ganhar estranho ainda Os carros dormem a cola, véi Só dar um olho já era Ai, ai, ai Vamos lá AD Vai chegar em primeiro Ah, moleque Veste com o pai, rapá Aqui é Carex Street Super hard Cara, o som Cara, o som do carro Tinha até desativado Aqui eu nem tinha visto, véi Por causa do gravador Mas beleza Vai dar pra nem jogar mais uma Vamos pegar aqui agora E fazer mais uma corrida Deixa eu ver aqui Eu quero pegar o carro dessa mulher, rapá Eu quero ganhar o carro dela Ó, vamos lá A gente tem mais um aqui Circuito A gente concluiu Circuito, cara Vamos circuito Eu não sou muito fã de circuito, não Mas beleza Vamos lá, cara Circuito agora Circuito não é minha praia, não, galera Principalmente, véi Jogando com o acelerão do cara Mas beleza Vamos lá Tentar fazer uma Tentar sair bem aqui Mas vamos meter o nitrão aqui já Sai fora, meu irmão Sai fora Vocês não vão aguentar meu carrão aqui não Meu eclipse aqui é o eclipse do Brian, rapá Os caras não que chegam Primeiro que eles falam É a droga, o Brian O que é bruto Como é que eu consigo fazer essa curva? Rápido, véi Nossa senhora Aí não Aí eu pelei Vai, meu filho Volta pro centro Tá demora É, galera Eu vou ter que treinar muito, cara Mas tá bom Agora que eu saio pra Android Eu vou ser melhor pra gente treinar, cara Beleza Vamos lá Essas curvas tem que fazer ela bem devagarinho, véi Senão eu não aguento, cara Apesar que o meu carro aqui é bom Vocês vão sofrer, cara Vocês estão pensando que é fácil Quem ainda tá vendo esse AD é muito noob Vocês vão ver Não é que vocês pegarem um carrinho de churuca Esse carro meu aqui tá bom, cara Eu que sou noob mesmo Mas vocês vão sofrer aí Se vocês conseguirem Como é que fala É, classificação boa e tal Porque no começo é bem difícil, cara Ó, não vira nem a pau Eita, cara O acelerômetro é muito difícil, véi Na moral A gente tá bem ainda Beleza A gente chegou perto dos caras A gente tá recuperando A batida foi feia, mas a gente tá recuperando Muito circuito, cara Aqui é muita curva O acelerômetro é pior ainda pra jogar Ó, primeiro a gente passou um, véi Aí, tem um pior que eu aqui, ó Tem um bote pior do que eu aqui Tem um outro bote Passou um bote O bote é outro bote Vamos lá Eita Freia, 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 freia Beleza Vamos lá, AD Se você recuperar essa corrida e ganhar ainda, véi Eu sou mito Na moral A gente tem um litro também, né Nossa, um litro foi tudo beleléu Duas voltas São três voltas Ah, não, é a última volta já, galera Se a gente não passar esses caras agora A gente não passa bem mais, não Mas a gente não vai passar, não, véi A gente vacilou muito na primeira curva A gente bateu muito feio E aqui vem ela de novo, ó Vou fechar a dona Estou freando de uma vez, ó Vamos tirar até a gente chegar Eita Nossa, cara, foi muito bem Fui muito bem Se eu tivesse um litro aqui Eu passava esse carinha E aí, galera Quase que a gente consegue Já ficou em terceiro lugar ainda, véi É, véi A gente foi muito mal Mas, véi Jogar esse aqui circuito Não é muito bom Não é minha praia Principalmente que eu acelerou Não é desculpa, não Cês vão jogar, cara Agora que só pra Android Véi Não é fácil não, cara Ô, galera Sinceramente o jogo tá muito bom Pelo menos da última vez Que eu joguei no iOS Cara, aqui no Android Tá bem melhor Meu aparelho tá esquentando demais Apesar que tem uma luz aqui Na minha cara aqui Mas meu aparelho tá esquentando muito Mas o jogo não tá travando, cara Esse aqui eu gostei demais A versão de Android, cara Chegou maneiro demais E lembrando que se vocês quiserem baixar Véi, você tem que usar uma VPN Ou se eu conseguir um APK pra vocês Na hora que eu acabar o vídeo aqui Eu deixo pra vocês na descrição E aí, cara Cê gostou? CarX pro Android Os caras prometeram O cara quer chegar ainda em dezembro E chegou, filhão Os caras não brincam com serviço não, véi Então, é isso aí, galera Esse foi o nosso vídeo, meu Eu vou trazer mais vídeos pra vocês Isso aqui é só pra postar rapidinho Pra vocês verem que saiu pro Android Tá maneiro demais E é isso aí, véi Até o próximo vídeo Eu fui Deixa like e se inscreve no canal, véi Eita! 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 Eita!